Você talvez já tenha ouvido falar na história da seleção que jogava sem chuteiras. Isso aí, totalmente descalços. E eles quase vieram para o Brasil jogar uma Copa do Mundo. Quase. A Índia obteve, em 1947, a independência junto ao Império Britânico. Em 1948, eles foram a Londres disputar os Jogos Olímpicos e fizeram o que podiam para dificultar a vida da França. Com detalhe, a seleção indiana atuou diante de 17 mil torcedores em Newford, com todos descalços. Perderam por 2 a 1. Um dia depois, a delegação indiana foi convidada a tomar um chá com a princesa Margarita no Palácio de Buckingham. E a filha mais nova do rei Jorge VI perguntou, Por que vocês jogam descalços? Silent Mana, zagueiro da Índia, disse que era porque descalços eles tinham o melhor controle sobre a bola. A verdade é que eles não tinham dinheiro para comprar os calçados esportivos. E esta seleção, por pouco, não veio jogar a Copa de 50 no Brasil. A FIFA tinha convidado os indianos após três seleções asiáticas desistirem. A Índia recusou e o mito foi de que o motivo era a proibição de atuar sem chuteiras. A verdade, porém, é que a equipe considerava a Copa do Mundo um torneio menor do que os Jogos Olímpicos, em que eles haviam disputado sempre entre 1948 e 1960, com direito a um quarto lugar em 1956. A Copa do Mundo perdeu uma seleção com uma história e tanto.